Turma, ontem, no final do dia, a gente foi lá no London e eles estavam começando a instalar a famigerada porta da Juliana lá, colocando os ripados na parede, né? Na verdade, eles estavam instalando os ripados, né? A gente ficou um tempinho lá observando, que é mal interessante ver, os ripados vêm em barras. Nossa, comprida, deve ter uns 5, 6 metros. Ah, acho assim. Muito comprido, então eles medem a altura que tá ali do beral da casa em cima, em cima da porta, né? Então eles medem certinho a altura, corta e vão colando. Eles são encaixados no outro, acho que eles têm uma placa, deve ter mais ou menos de largura, algo em torno de 15 a 20 centímetros de largura, acho que uns 20 centímetros de largura. Aí elas são encaixadas uma na outra e colado com cola prego normal, pelo que a gente viu lá dentro. Mas eu acho que não vai parafuso nem prego nenhum, só cola mesmo e encaixa um no outro. Aí depois as pontas que sobram, eles vão usar para fazer a parte do ripado em cima. Aí depois vem a porta, a porta encaixa. Aí eles vão regular a porta para que ela dê o acabamento certinho dentro do ripado. Mas assim eu espero. Mas acho que é, né? Então, hoje provavelmente eles falaram que terminaria essa parte da porta ali, deixar a porta pronta. Então mais tarde a gente vai lá e ver como é que ficou. Mas ontem, a hora que a gente voltou, a gente não filmou, eles já tinham instalado a porta da varanda gourmet. Que porta gigante. Nossa, muito grande. Estava funcionando já, a porta instalada e funcionando lá. Na verdade todas as portas eles instalaram ontem, só não instalaram a porta da entrada da casa. O resto estava tudo instalado, né? Que coisa, rápido, né? É, rápido mesmo. Inclusive a porta, tem a porta lá que está pronta praticamente, só falta dar o acabamentozinho ali das guarnições assim, que é a porta do escritório, por exemplo. Agora a porta dos quartos, as automatizadas, ainda falta o rolo, né? A esteira. Isso daí não foi instalado ainda, porque tem que fazer ligação da parte elétrica, para regular, tudo isso. Então ainda tem serviço ali, eu não acho que vai uma semana não. Acho que vai menos. É, porque está muito rápido, é que tem a pedra de vidro ainda. Então a gente vai mais tarde lá, na verdade agora a Juliana vai visitar uma cliente dela, que você fez um projeto lá, né? Fiz. O nome foi que o seu pai fez? Foi. Ah, então a Juliana vai dar uma filmadinha lá. Uhum. Filma lá, a Juliana fez um projeto de um apartamento, né? É, eu. Um apartamento que ele era, tipo assim, é um apartamento que não é tão um apartamento antigo, só que ele tinha, como é que eu posso dizer, Juliana? Um design interno. Não tinha. Não tinha um design interno, assim, né? Digamos. Na verdade eles deixaram como eles receberam, e aproveitaram os móveis que eles tinham da casa antiga. Ah tá, então estava tudo meio que nas coxas, digamos. No improviso, vai, vamos dizer assim. No improviso, isso. Aí a Juliana fez um projeto, ficou um projeto top pra caramba, eles gostaram muito, né? E a Marcinaria WEA móveis lá do seu Valdemir, do pai da Juliana, fez os móveis lá. Então a Juliana dá uma filmadinha lá, a gente coloca no vídeo a seguir aí pra vocês darem uma olhadinha. E talvez tenha até algumas coisas do antes. É, tem o pouco do, se der, a gente colar o antes, tem o projeto e tem o depois. Depois a gente tenta colocar um pedacinho nesse vídeo aí, beleza? Então segue o vídeo aí, turma. Turma, vou mostrar pra vocês aqui o projeto que a Tata tava falando agora, pouco, que eu fiz aqui. Pra vocês darem uma olhada, depois a gente mostra o antes, pra vocês verem como que ficou. A transformação desse ambiente foi muito grande, ficou muito lindo, particularmente modéstia à parte. Olha esse quadro, que lindo. O detalhe do painel ripado aqui, ó, o LED. Esse painel aqui, ele também tem LED. Depois eu vejo se eu consigo acender ali pra mostrar pra vocês. E esse banco aqui, você levanta aqui, ele é um porta-coisas aqui dentro. Então tá cheio de coisas guardadas aqui. E olha essa cristaleira. Que coisa linda. E um espelho também, né? Um espelho aqui que amplia o ambiente, vem completando com o ripado. E esse piso aqui também, ele é um vinil clicado. Foi colocado por cima do piso que já tinha antes. Muito bonito. Bom, chegamos aqui, aqui a portona que a gente tinha falado pra vocês. Estalada já, agora pode até chover, Juliana. É, então. E por final, já choveu. Choveu. Será que ela já funcionou? Acho que sim, pelo jeito que tá aqui respingado, ó. Sim, funcionou o que eu digo. Já segurou. Protegiu. Protegiu contra a água. É, tem uns respingos aqui, deve ter pingado um pouquinho, sim. É. Né? Só que aqui a água fica... Não, aqui não bateu sol ainda, né? Mas, ah, não tem como também. A água fica em algum lugar, né? Sim. Pra vocês, se você, por exemplo, chover, você tem que pegar um rodo e raspar, se você quiser secar. Ah, vou mostrar a porta lá. A porta já tá, a parte de baixo, eles já... Aqui, olhando por dentro. Essas portas ficam muito grandes. A gente falou no vídeo anterior, essas portas aqui tem 150 quilos cada uma, aproximadamente. Então, tem 600 quilos de porta aqui, Lilian. É. É muito grande. Pesado. Pesado. Vamos mostrar aqui, ó. Ficou ripado. Olha aí. Deixa eu ver, não vê a hora de ficar pronto. É. Vai, tá pondo lá em cima agora. Aí. Tá vendo? Ela vem assim, ó. Vem nessa largura aqui. Tem quantos centímetros de largura isso daí? Uns 20? Não existe, eu não me engano. 20? É 20 ou é 15. Ah, 20. Acho que parece mais pra 20, né? Aí vem uma chapa bem comprida, né? Ela ia até lá em cima, se fosse reto. E o Zé tá ajustando aqui, ó. Parte da rampa. Aqui, acho que ela vem desse tamanho aqui, ó. Grande. Tá ajustando aqui pra poder depois fazer o... A soleira aqui. Deixar numa altura mais ou menos. Calçando com uma areinha. A areia vai sair depois. Aí não sai, né? Sai não, né? Depois que tiver protegido, tudo certinho. Aí não pega a ponta, né? É verdade. Eu acho que dá, né? Porque a gente vai falar pra ele colocar o pedacinho ali embaixo. É. Eu acho que fica mais... Combina mais, né? Com o resto. Por isso que a gente não colocou ali, pra gente ver se dava pra cortar no tamanho. Não, mas tem um jeito. Beleza. Sai comandida aí. Também na quantidade dos pisos que sobraram. Ah, tá. Sobrou bastante até, viu? Só aqueles que estão ali da fachada de cimento, sobrou uma meia dúzia de cachos. Um monte quebrou, né? Um monte, na verdade, já veio quebrado algumas. Então acabou que sobrou um punhadinho. Então a gente tem que ver agora pra ver se consegue devolver, né? Pra... Ver se vocês aceitam lá, né? Não sei como é que funciona. Alguns eu sei que eles aceitam, que é piso de giro deles. Mas alguns são sob encomenda. Então esses aí, às vezes, eles não aceitam. Mas eu acho que a maior parte, creio que aceita. A gente tá pensando em vir aqui hoje, dar uma lavada. Jogar uma água aqui mesmo, assim, sabe? Tirar bem esse pó. Pra ver se já começa a ficar mais limpa a parte de dentro aqui. Porque agora já tá tudo pronto aqui a parte de dentro. Não tem mais nada pra fazer aqui de sujeira, praticamente. A não ser furar ali a bancada, né? Quando for furar, não é agora. E é isso daí que vai, talvez, surgir um pouco de pó ali. Mas também só nos ambientes onde vai ser feito os furos, né? Mas de resto, não tem mais nada de alvenaria, essas coisas. Então a gente quer ver se consegue fazer essa limpeza hoje. Tem também uns arrematesinho dos rodapé que você vai fazer. Tem que rejuntar também os rodapé. E é isso. E às vezes até essa parte que tá impulsando aqui, é muita sujeira, acaba segurando a água. A água fica cremosa, digamos. Aí acaba que segura um pouco a água, às vezes por causa da sujeira. E é isso. Aqui mesmo, nesse quarto aqui, é verdade, né? E aí tem um... Acho que abre por aqui, Leandro. Não tá trancado. Não, tá até trancado já, hein? Ninguém consegue nem entrar. Então aqui nesse quarto aqui, em um dos quartos americanos, a suíte americana, tem um punhado de piso. Olha isso. Os réguas ele vai usar alguns ainda no quintal. Mas também não vai usar nada ali, tá vendo? É. Falta só arrematezinha, só pedacinho. Só? Ah, falta um rodapé lá naquele canto, ó. Ah, é. Lembrar ele, é. Será que ele pensou que talvez fosse ter um acabamento? Na verdade, eu acho que é isso. Ele deve ter deixado, porque pensou que vai que fosse algum acabamento em volta. Tá tudo perto das portas, ele deixou falso. E não vai, né? Ali não, que é a porta. É. Aqui que eu já tava falando, ó. Se ia com algum acabamento aqui, na parte de fora. Na verdade, vai, mas vai aqui, ó. Tá, Leandro? Hein? Na verdade, vai, tá? Vai? Vai, mas vai aqui, ó. Você lembra? É tipo uma... Ah, é só uma baguete. Você comecei a nome, uma baguete que vai aqui. Vai por dentro. É porque, na verdade, a gente achou que talvez a porta poderia ficar faceando aí. Aham. E de algum acabamento. Então, na verdade, aquilo já pode fazer. Já poderia até ter colocado, então. É, a porta, ela... Você fala assim, ah, mas por que não colocaram faceando? Não, porque a porta, a base dela é a... Como é que é o nome daquilo? Trilho aqui? Não, o que eles colocam antes. Ah, o contramarco? Contramarco. Então, a porta é encaixada no contramarco, que já tava no lugar. Ah, dá até pra ver aqui, ó. É, faceando por dentro, entendeu? Aí, aqui por dentro vai o acabamento. Aqui sim, aqui vai a guardição. Então, é isso. Então, vamos ver aqui que piso que sobrou, pra gente ver se consegue devolver lá. É, então. Sobrou bastante. Sobrou muito mesmo essa vez. E aí, Juliana? Tá ficando do jeito que você imaginou? Uhum. Bom, né? Top. Juliana, vê a hora. Acho que hoje, no final do dia, deve tá pronto. Aí, sabe o que a gente faz? A gente mostra se eles instalarem a porta. Já que eu acho muito provável que eles instalem hoje já. Que a porta também, não é nem bicho de sete cabeças, né? É. É... Se eles instalarem, a gente mostra no vídeo de atualização da obra. É verdade. A gente mostra já a porta instalada, tudo prontinho ali. Uhum. E a gente vai fazer o vídeo de atualização, né? Mas eu acho que antes a gente vai vir aqui e dar uma lavadinha. Jogar uma água aí, aonde puder, né? Que não pode jogar tudo. Tem as portas ali no chão ainda. Entre outros. Até porque a Juliana tá colocando na burra. Esperar eles instalar as portas. Dos quartos. Mas as portas quartos é de madeira, né? Você não pode molhar. Bom, turma, então é isso. Então, no próximo vídeo a gente mostra pra vocês aí. Do vídeo que estiver já. O que estiver pronto a gente vai mostrando. E comenta aí o que vocês estão achando. O que vocês acharam dessa porta aí? Como é que tá ficando? O que vocês acharam? O que vocês estão achando? Fala tudo. É. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber aviso quando tivermos um vídeo novo. E segue a gente no Instagram também que está aparecendo na sua tela. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.